Aê, cara, não sabia a verdade, hein? Aê, escórdira, meninas! Joga na frente, joga, 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 joga! Eu quero ver a moreninha Descendo, eu quero ver a moreninha Descendo, descendo E mais cola, danadinhas Daniel, incumparável Batendo, batendo, batendo Essa mulher profissional, escuta o que eu tô dizendo Olha só como ela desce, com a bunda batendo Batendo, 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 batendo com a bunda batendo Batendo, batendo, batendo Ela é braba, generosa e escuta o que eu tô dizendo Ela desce, ela sobe com essa bunda batendo Eu quero ver a moreninha Descendo, descendo 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 Puta batendo Batendo, batendo Batendo com a bunda batendo Batendo, batendo Batendo, batendo, batendo Aê, cara, não sabia a verdade, hein? Aê, esconde não, meninas! Joga na frente, joga, 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 joga! Eu quero ver a moreninha Descendo, descendo Eu quero ver a moreninha Descendo, descendo E mais escola danadinha Daniel, incomparável Batendo com a bunda batendo Batendo, batendo 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 Batendo, batendo Essa mulher é profissional Escuta o que eu tô dizendo Olha só qual bela desse Com a bunda batendo Batendo, batendo Batendo com a bunda batendo Batendo, batendo Ela é braba, séria rose, diz contar o que eu tô dizendo Ela desce, ela sobe com essa bunda batendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Batendo, batendo, batendo Com a bunda batendo, batendo, batendo A CIDADE NO BRASIL